Música Não, não seria interessante nem economicamente e também para um advento cultural também não seria interessante. Eu não vejo porquê, eu acho que essa antecipação esse ano tem um motivo, que é o desfile no Rio de Janeiro. É uma coisa esporádica para o ano desse ano vigente, mas acho que para sempre não. E em todos os anos, quando há um evento que propicia alguma coisa à cidade, sim? Não necessariamente, eu acho que não tem necessidade dessa antecipação. Acho que foi alguma coisa pontual que a cidade precisou fazer, então fez esse ano. Eu acho que não tem que antecipar, por conta disso, carnaval é carnaval, a cidade tem sua agenda, e deve ser cumprida a sua agenda da escola, acho que todas as pessoas se organizam para isso, se um grupo vai para lá, esse grupo que represente a cidade, mas a cidade deve manter as suas datas, os seus períodos de comemoração. Não, não acho, acho que se é carnaval, tem que ser no carnaval, né? Esse negócio de antecipar, até porque a gente tem esse período no carnaval justamente, você deixa de trabalhar, não trabalha, eu acho que é errado. Música Música